Formulações personalizadas são mais eficazes? Se esse tema te interessa, siga-me nas minhas mídias sociais, Spotify e podcast. Pessoal, formulações personalizadas, o que significa? Bom, pacientes nos perguntam por que nos nossos protocolos eu utilizo formulações personalizadas e manipuladas ao invés de utilizar formulações ou produtos industrializados. A primeira resposta é que nenhum indivíduo paciente é igual ao outro. Então, por vezes, um paciente precisará de um aporte maior de um princípio ativo do que outro. A diferença entre homem e mulher também modifica a estrutura dos produtos que precisarão utilizar em domicílio. Então, só daí nós já temos que as formulações manipuladas, estruturadas, paciente a paciente, já terão uma melhor performance e atenderão melhor as necessidades dos nossos pacientes. Não só por isso, como eu sou pós-graduado em formulação e manipulação, para os protocolos que utilizamos, eu estruturo sempre a formulação e atualizo essas formas de acordo com a disponibilidade já dos princípios ativos no mercado. Enquanto para você industrializar um produto, existe todo um processo de retirada de licenças na vigilância que demora meses, às vezes até anos. Então, as formas sempre vão estar, as industrializadas, sempre vão estar com um delay em relação aos últimos lançamentos. E nas formulações manipuladas, eu consigo já incorporar as tecnologias de princípios ativos e manipulações já de imediato, porque nós nos mantemos atualizados. Não só por isso, vou te explicar para vocês um ligeiro toque de alguns princípios ativos que vão nas fórmulas. Então, tanto nas fórmulas de aplicação, como mesoterapia, como microagulhamento, e não só essas formulações, mas também nos produtos de uso em domicílio, nós utilizamos em larga escala fatores de crescimento. E esses princípios ativos, que são fatores de crescimento, para vocês terem uma ideia, no Brasil não pode se utilizar princípios ativos que são fatores de crescimento biológicos. Já a indústria no Brasil pode usar o fator de crescimento de origem vegetal, enquanto na manipulação, podemos usar os fatores de crescimento de origem sintética. Lógico que comparando o fator de crescimento de origem vegetal com o fator de crescimento de origem sintética, o fator de crescimento de origem sintética tem uma performance muito maior que o vegetal, e chegando a se comparar e até mesmo quase igualar aos fatores de crescimento de origem biológica. Então, só por este ponto, e pela própria regulamentação do nosso país, um princípio ativo, que é um item importantíssimo no tratamento, resultado do tratamento, já ficaria com uma pior performance se eventualmente industrializássemos as nossas formulações ou se utilizássemos produtos industrializados. Então, neste ponto, já de cara, também, além de customizar a necessidade um a um, os princípios ativos, como os fatores de crescimento na manipulação e na indústria, têm liberações de utilização diferentes. O terceiro ponto importante, que na manipulação conseguimos estruturar fórmulas mais complexas. E as minhas formulações que a gente usa nos nossos protocolos são bem complexas. E sendo complexas, na manipulação a gente consegue estabilizá-las com maior facilidade. Enquanto na indústria, há uma limitação de estabilidade de uso de princípios ativos no mesmo produto. Então, em resumo, a manipulação, a fórmula customizada, personalizada, sim, vai ter mais performance, sim, vai permitir usar princípios ativos mais exclusivos, e sim, vai conseguir que eu tenha uma fórmula de maior complexidade e melhor estrutura. Obviamente, tudo isso para lhe dar o melhor resultado. Espero que tenha gostado dos nossos conteúdos. Deixe o seu comentário, porque é através deles que a gente gera o nosso próximo material. Um abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho